Agora, gente, falando em compras, o Procon aqui de Cascavel está fazendo uma ação educativa pra orientar os consumidores. Quero saber, qual é o principal alerta? Por isso, vamos conversar com a Daiane Santos ao vivo aí, ó, no calçadão da Avenida Brasil. Aliás, movimentada, hein, Daiane? Tá uma muvuca danada isso aí. É? Bastante movimentado, sim. E é justamente pra aproveitar esse período de movimentação intensa que o Procon de Cascavel está nas ruas desde cedo e vai seguir assim aqui no calçadão até por volta aí das 3 horas da tarde pra orientar a população, tanto os comerciantes quanto os consumidores com relação aos direitos e deveres, Valdinei, pra evitar os golpes, pra evitar aqueles atritos aí como as compras de fim de ano. E pra trazer mais detalhes pra gente, a gente tá aqui ao lado do coordenador que é o responsável pelo Procon aqui de Cascavel, Pedro Martendal. Pedro, quais as principais reclamações que vocês têm recebido, que fizeram, vocês montarem, né, essa ação intensiva aí de educação. Boa tarde. Boa tarde. O objetivo principal é a harmonia entre o fornecedor e o consumidor. Um depende do outro. Então, agora, véspera de Natal, depois tem que fazer troca de presentes, então que o consumidor converse com o lojista, qual é a política de troca daquela loja, lembrando que o lojista se é obrigado a fazer a substituição do produto se tiver um vício ou um defeito. Então, é importante que o consumidor converse com o lojista antes da compra, porque, evidentemente, um presente de Natal, depois pode não servir, ele tem que voltar a fazer a troca. Nós recomendamos que priorize o comércio local. Nós temos diariamente recebido reclamações de sites falsos, mercadoria que compra e não vem, mercadoria que compra de uma qualidade vem inferior. Então, priorize o comércio local. Qualquer que for a dúvida ou desentendimento com o lojista, procure o PROCON. Muito importante. Isso nós temos orientado ao lojista. As mercadorias têm que ter o preço individualizado, têm que ter o preço a prazo, o preço à vista. Se for parcelado, o consumidor tem direito a saber qual é o juro que ele está pagando. Então, todos esses detalhes nós estamos passando aos lojistas e também aos consumidores dos seus direitos. Claro que o foco aqui é educação, mas se alguma irregularidade for constatada pelo consumidor, basta acionar vocês também. Sem dúvida. Nós estamos aqui e recebemos reclamações também, não tem a menor dúvida. E esperamos que não aconteça. Mas se acontecer, o PROCON está aí para agir. Ok, Pedro. Obrigada pela sua participação. Está aí, então, Valdinei, o PROCON aqui nas ruas, orientando os consumidores, aproveitando essa alta movimentação. O que a gente percebe é, de fato, as pessoas saindo nas ruas para fazer as suas compras de fim de ano e para evitar todos os atritos, todas as confusões, principalmente ali no período de trocas, essa ação educativa, então, aqui no centro. Volto com você. Valeu, obrigado, Daiane. O Pedro também por atender a nossa equipe aqui. Obrigado, pessoal. De olho, né, para você não cair em golpe, não se arrepender nas suas compras, principalmente nessa empolgação toda de comprar presente para todo mundo. Muitas vezes você nem repara que qualidade tem o produto, qual o preço, enfim, condições de pagamento, condições de entrega. Tudo isso você tem que ficar ligado aí para não ser mais uma vítima.